Peço pra que tu não pare, tô muito louco no baile Sua bunda que me seduziu, de combien gastei meu valor Peço pra que tu não pare, tô muito louco no baile Sua bunda que me seduziu, de combien gastei meu valor Peço pra que tu não pare Então bate batendo o mundão vai tremendo Por cima da rola fazendo massagem Bate o grelho no pelo com os maloqueiros Tu faz sacanagem Bate batendo o mundão vai tremendo Por cima da rola fazendo massagem Bate o grelho no pelo com os maloqueiros Tu faz sacanagem Bate batendo o mundão vai tremendo Por cima da rola fazendo massagem Bate o grelho no pelo com os maloqueiros Tu faz sacanagem Bate batendo o mundão vai tremendo Bate batendo, o bondão vai tremendo Bate batendo, o bondão vai tremendo Por cima da rola fazendo massagem Peço pra que tu não pare Tô muito louco no baile Sua bunda que me seduziu De quão bom gastei meu vale Peço pra que tu não pare Tô muito louco no baile Sua bunda que me seduziu De quão bom gastei meu vale Peço pra que tu não pare Então bate batendo, o bondão vai tremendo Por cima da rola fazendo massagem Pode ir o grelho no pelo com os maloqueiros Tu faz sacanagem Bate batendo, o bondão vai tremendo Por cima da rola fazendo massagem Pode ir o grelho no pelo com os maloqueiros Tu faz sacanagem Bate batendo, o bondão vai tremendo Por cima da rola fazendo massagem Pode ir o grelho no pelo com os maloqueiros Tu faz sacanagem Bate batendo, o bondão vai tremendo Bate batendo, o bondão vai tremendo Bate batendo, o bondão vai tremendo Por cima da rola fazendo massagem E aí, site Marconex, porra Óh, 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 óh